FETICHE TEXTUAL Imagem felina da fêmea, feminina, frágil, faceia, forte, fagueiga, face iluminada pelo reflexo das velas vermelhas da fiandeira. O velino olhar de magia, guardiando os mistérios, a mulher fiandeira fia e desfia as tramas, gira o fuso do destino, puxa os fios dourados do fado, gira no fluxo do tempo fatias filtradas de vida, fragrâncias de sonhos, de fugazes instantes, flechas poéticos que enfeitiçam o texto. FETICHE TEXTUAL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto